Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Festa da Salsicha, uma animação nada infantil. A história em um vídeo. Lá do Clark, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É, eu sei que vocês estavam com saudade desse tipo de introdução, né? Vocês gostam de introdução do Negão, né? Ai, que safadeza. Eu lembro que falaram sobre essa animação na época que foi lançada. Eu achava até que realmente era alguma coisa infantil, mas só que, né? Cara, e quando eu fui assistir esse negócio, eu... Assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu vomitava. O negócio é bem louco mesmo, tá ligado? São tipo piadas de duplo sentido, tá ligado? Eu quero ver na opinião dele também, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E outra coisa que eu sei que eu estava com saudade é de ver a espada do Negão. Então tá aqui, ó, Black Shark pra vocês. Haters miseráveis que ficam comentando bostas nos comentários aí. Então, toma aqui, beijo à vontade, continua dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, guá. Alexandre Mariana. Hoje, nesse canal, Festa da Salsicha. Ai, papai. Não. Será? Será? Muito divertido e que é excelente para se assistir em família. A mãe que colocou esse filme pro filho assistir, tá até hoje pagando um psicólogo. Porque depois de um filme desses, nenhuma criança volta a ser o que é. Não, não. Sem mesmo assistir ao filme, você já pode imaginar um pouco do que esperar. Já que os autores desse filme são os mesmos de Super Bad. Eu sou o McLovin. Inclusive, se não viste de Super Bad, eu te deixo o resumo aí em cima. E os atores também estão em Festa da Salsicha. Ah, e querem mais? Curiosidade foda. Um dos diretores de Festa da Salsicha dirigiu todos os filmes do Shrek. Ou seja, o cara manja. E se não viste Shrek, pelo amor de Deus, né? Vá ver. E se não queres ver, te deixo o resumo também aí em cima. E o outro diretor do filme, é, dirigiu todos os filmes do Thomas e seus amigos. É um belo equilíbrio. Aliás, por algum motivo, eu sempre tive um certo medo daquele desenho dos filmes. Bom, preparados para momentos de absoluto constrangimento? Se sim, te convida a me acompanhar nesse simpático vídeo. E então é por isso que hoje nesse canal, Festa da Salsicha. O filme começa em um supermercado, onde obviamente temos alimentos. Pausa pra comentar o quanto a dublagem desse filme é legal. É, isso é verdade. Guilherme Briggs aí, como sempre roubando a cena, mas cara, todas as dublagens aí que apareceram nesse filme, realmente eu tenho que elogiar, porque os caras mandam muito bem, cara, na moral. Guilherme Briggs, você é incrível e onipresente. Olhe todos esses alimentos. Todos têm uma forma bem duvidosa. Olhe a boca desse pão, meu amigo. Isso parece um... Continua. Né? Ok, eu ri bastante disso. Aqui conhecemos as salsichas. E essas são Cal, Frank e Barry. Uma salsicha meio deformada. Mas tanto faz, Barry. Você é diferente. Por isso que é esquisito. Zoar o tamanho é uma grande sacanagem. E também conhecemos as bisnaguinhas. Esses pães com uma boca bizarra. Nossa. Não, e os caras fazem a animação desses pães aí com a boca muito esquisita e a parte da cabeça de cima aí parece uma... Assim, ó... Se eu falar, eu vou tomar flag. Então esquece o que eu ia falar. Né? Bem isso. Bem isso. Bem isso. Uma dessas bisnaguinhas é a Brenda, namorada do Frank, que, de acordo com o Cal, é uma grande de uma safada. Todos os alimentos desse supermercado acreditam em deuses e também que estão predestinados para irem para um paraíso. Ou seja, eles acreditam que quando uma pessoa escolhe eles, eles vão para esse tal paraíso. Ih, vai lá. Paraíso que vocês vão quer dizer... Bom, nem preciso dizer o que quer dizer. Nem. E essa mostarda que foi escolhida para ir volta traumatizada. Tão traumatizada que tem uma visão onde vê essa garrafa de bebida ameaçando ela caso ela conte a verdade sobre o tal paraíso. As salsichas e as bisnaguinhas bizarras são escolhidas por essa mulher que parece as mães da Pixar, mas só que bem mais exagerada. Muita coisa, mano. Nossa. Todos os alimentos do carrinho da mulher estão bem felizes e aquela mostarda que voltou traumatizada é pega de novo. Ih, rapaz. Ela avisa sobre a grande mentira que é o tal paraíso e acaba se jogando e espatifando no chão. Antes de se jogar, ela diz para o Frank falar com o Aguardente, que é aquela garrafa de bebida que ameaçou a mostarda caso ela contasse sobre o paraíso. Esse tal Aguardente parece saber a verdade sobre tudo isso. Limpeza no Corredor 2. A Milf aqui derrubou uma justa. A Milf. Olha que belo elogio. O Frank e a Brenda que acabaram caindo no carro. Se juntam a outros alimentos que também caíram. Esse pão com barba aí e essa rosquinha. Vemos em outro lugar um dos alimentos que também caiu. Quer dizer, não é um alimento. É uma coisa usada para certas finalidades. Vou chamá-lo de chuca. Ele encontra essa caixinha de suco e faz algo com esse buraco que está aberto na caixinha. Use seu cérebro para imaginar o que ele fez. Ou melhor, não use. Isso é bizarro de se ver com ele. Então depois de, digamos, sugar a coitadinha da caixinha. Resolve ir atrás do Frank. Pois acha que a culpa dele ter caído do carrinho. E quebrado o tubo da cabeça dele é do Frank. O Frank está em busca do Aguardente. E mente para a Brenda sobre isso. Todos eles vão parar em uma festa de bebidas. Literalmente falando. Isso aí me lembrou muito aquela cena de Carros. Da Pixar. Onde aquelas meninas acendem o farol para o McQueen. Inclusive, se não viste Carros, a pior saga da Pixar. Ah, não. Hora de receber hate. Te deixo o resumo da saga em cima. Depois de algumas bizarrices na festa. O Frank vai até o Aguardente. Que é um tremendo de um feiticeiro doido. O meu olhar no fundo do meu saco de profecia. Ainda bem que ele não parou em saco. O Aguardente e esses dois outros. Resolvem contar toda a verdade para o Frank. Mas antes, uma pausa para dar aquela fumada. Aprende os outros levados por essa garrafa até um lugar. Só que essa garrafa planejava entregar eles para o Shuka. Ele que com esses braços está parecendo aqueles caras que injetam óleo. A Brenda e os outros conseguem se esconder e fugir com a ajuda desse barra dessa taco. Chamada Tereza que quer macetar a Brenda. Fica a mão. Eu vou lhe pegar. Fica a mão. Voltando ao Frank. Depois de dar uma boa fumada. A gente fuma 24 horas por dia. É sério. Parece algum de vocês. Ele descobre toda a verdade sobre os deuses e o tal paraíso. O Aguardente conta que tudo isso é uma grande mentira inventada por ele. E que os tais deuses, que são os próprios humanos que vão ao supermercado, irão destroçar e comer todos eles. Todo mundo. Os deuses matarem o agente não tem lógica. Porque isso torna eles mais fortes. Eu realmente me sinto mais poderoso cortando e comendo alimentos. Mas qual o motivo de o Aguardente ter inventado toda essa história de paraíso? Por quê? Porque ele conta que antes todos os alimentos sabiam do seu trágico destino. E por isso era um grande terror no supermercado. Então ele inventou toda essa história para que os alimentos ficassem tranquilos e felizes quando fossem levados. Acreditando que iriam ser amados e cuidados pelos deuses. Após descobrir toda essa verdade, o Frank decide contar tudo isso para os outros alimentos. Contar que não vão para a porcaria de paraíso mesmo, mas sim para a morte. Só que claro. Provavelmente não irão acreditar nele assim como ignoraram o que a mostarda disse no início. Exatamente. Para encontrar uma prova disso, eles dizem para o Frank ir até o corredor além do freezer. Na casa da mulher que levou o Cal e o Bell, ele e todos os outros alimentos levados descobrem a verdade e veio um verdadeiro massacre de alimentos. Caralho, aí na moral, essa parte aí, mano, eu sei... Foi sinistro, meu irmão. Eu sei que, pô, é óbvio, alimento e tal. Mas os caras deixaram um negócio tão gráfico que pareceu que estava fazendo isso com outra pessoa. Sei lá, tá ligado? Um negócio bem sinistro. A parte que ela bota lá a mão no repolho, lá nos olhos do repolho, assim... Caraca, mano. Ficou parecendo a série lá dos The Boys, aqueles filmes God, tá ligado? Caraca, mano. É bizarro, cara. Na moral. Caramba. O Cal e o Bell e desesperados correm para a janela e o Cal acaba morrendo... Eita, nossa, mano. O Bell e acaba caindo da janela. Caí do carrinho, depois perdi o Frank e agora tô sendo caçado por um chuveiro de fazer choca. Que vida triste a sua, pão com a boca esquisita. A Brenda, a Taco, o Rosquinha e o Pão acabam sendo encontrados... Pelo Chuca. Ih, rapaz. Resumiu perfeitamente cada um. Valeu aí, Chuca. Ele ataca a Brenda, mas ela e os outros fogem e são perseguidos por ele, mas conseguem escapar. Você tá querendo me dar... O Bell é que tá sozinho pelas ruas, encontra esse cocô e essa... Essa merda aí. Ele acaba vendo a sacola do supermercado onde ele vivia e resolve ir atrás do cara que está com ela. Já o Frank reencontra a Brenda e conta pra ela toda a mentira que é o paraíso. E onde eles podem encontrar uma prova sobre isso, que é no corredor além do freezer. Só que a Brenda não acredita nele e ainda prefere acreditar no paraíso. Eu não sei se você pode acreditar num monte de coisas sem ter prova alguma. Frank, uma salsicha ateia. Ih. Eu nem quero saber. Ela e os outros, então, se separam do Frank. O Bell consegue chegar na casa do cara que estava com a sacola do supermercado. Mas que se for do mundo, meu nome não é Raimundo. Amo a dublagem brasileira. É alucinação. O cara usa tanta dobra que simplesmente consegue enxergar e conversar com o Bell e com os outros alimentos também. E por fim, o cara acaba capotando depois de tanta droga e conversas com alimentos. O pão com Barbie e o rosquinha acabam achando seus corredores e a Brenda rejeita a Taco Tereza por acreditar que isso é errado e vai contra o que os deuses acham certo. Voltando ao Bell, ele conhece essa chiclete muito inteligente que lembra muito o Stephen Hawking. Ele que ajuda o Bell a achar o caminho pra cá. O Frank consegue chegar até o lugar e encontra esse livro de culinária. E nesse livro, ele vê que tudo o que o aguardante disse é realmente verdade. Ele então conta isso para todos os alimentos no supermercado e todos entram em pânico. Só que o pânico não dura muito, já que todos preferem não acreditar no Frank. Eu realmente não sei quem quiseram representar aqui. Quando o supermercado abre, a Brenda acaba sendo pega por uma mulher e o Frank vai atrás dela. Eita. O cara é uma máquina, ou melhor, uma salsicha. Já o Frank se reencontra com o Bell. Ele que trouxe simplesmente a cabeça do cara drogado lá. Nossa, essa parte, mano... Bom, ele conta que assim que o cara acordou, quis cozinhá-lo. Só que acabou derrubando a panela quente nele mesmo, escorregando e perdendo a cabeça para um machado. Literalmente falado. Literalmente. Sofreu nada. Aquilo é o que foi morte bem tranquila. Imagina. O Frank e o Bell, junto com o seu grupo, elaboram um plano. O plano é lançar palitos de dente com drogas nos humanos para que eles consigam ver as comidas, assim como aconteceu com o drogado que morreu. O plano funciona, mas os humanos desesperados começam a atacar e matar todas as comidas do supermercado. Intancável esse chiclete tetraplástico. As comidas que estão sendo massacradas não ficam quietas e resolvem lutar contra os humanos. Esse aí do refrigerante comentos foi muito bom. Enquanto toda essa batalha está rolando, adivinha quem aparece? Sim, o Xuca, que ao ver esse humano, resolve entrar em um certo buraco dele e controlá-lo. É, uns curta-lo pelo cabelo e outros pela bunda. O que acaba sendo pego pelo Xuca, mas é salvo pelas comidas. Elas que matam o Xuca e todos os humanos. Depois dessa vitória, as comidas resolvem comemorar. Como eles fazem isso? Bom. Só assista se você for maior de 18, porque essa parte aqui é literalmente o duplo sentido. Fazendo muito sentido para aquela coisa que você sabe que é... Enfim, eu não vou ficar dando muito detalhe não, cara. Eu acho que vocês entenderam já. Enfim. Demais, demais. Eu ri pra caramba de tudo isso e também fiquei pensando em dubladores que tiveram que dublar isso. Puta merda, a criatividade para essas cenas das comidas se comendo é foda. Até o Belly consegue achar alguém deformado que nem ele. Depois de todas essas cenas bem criativas, o Belly chama as comidas para algo importante. Eles então vão até o Aguardente, que junto com o Ciclete, revelam para elas algo muito mais doido do que Deus e não existirem. E sim, eles simplesmente revelam que eles não existem e são apenas uma animação feita por pessoas de outra dimensão. Então eles mostram o rosto dos atores e os dubladores do filme. Gostei demais disso. Simplesmente quebraram a décima parede. Eu sei lá, o Ciclete mostra a máquina que ele criou que consegue levá-las até essa outra dimensão. E no fim, eles vão em busca dos seus criadores. Pra fazer o quê? É um filme divertido e com humor que eu particularmente adoro. É, é o meu tipo de humor esse aí. O filme em si não é só essa bizarrice toda. Ele também apresenta assuntos como religião, crenças, etc. Só que claro, com muitos palavrões e muitas cenas bizarras. Esse é e foi um filme bem polêmico quando foi lançado em 2016. Já que aparentemente parecia se tratar de uma animação infantil. E pensando aqui agora, Festa da Salsicha é um nome com mais de uma interpretação. Bom, pode até pensar que ele foi massacrado na crítica. Mas não, ele recebeu notas excelentes. É, foi alto pra caralho mesmo. Sinto pelo eado por seu humor e enredo. Concordo com os críticos nisso. Nas bilheterias, Festa da Salsicha foi muito bem. Ele foi um sucesso e arrecadou nem mais que seu orçamento. Então é por isso que comigo... Ah, já me segue no Insta? Siga-me no Insta que lá eu te mostro minha salsicha. Sem mancada, claro. Comigo, ele tem um 7. Até a próxima. Valeu. Eu vou pro paraíso, meu filho da... Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Tô ligado em tudo que tá rolando. Falou, é? Bom, gente. Esse daí foi o Clark trazendo pra nós aí sobre esse filme Nada Infantil, tá ligado? Se você não assistiu... Não assista. Ou assista, né? Você que sabe, cara. Eu assisti na curiosidade, tá ligado? Não posso negar, como eu falei no início, que a dublagem é uma das coisas que salva muita coisa de filme, série, anime, animação, no caso, também como o caso. E, mano, a dublagem, num todo, desde o início até o fim, tá excelente. Isso daí você pode esperar do filme. Agora, se você não curte esse tipo de humor, então não veja, tá ligado? Eu confesso pra vocês que quando eu assisti, eu achei muito estranho, tá? Eu achei uma coisa muito... Sei lá, mano. É um negócio bizarro, tá ligado? E a parte do final dele se comendo... Tipo, as comidas comendo... Se comendo... A comida comendo a outra comendo... Enfim. Mas não comendo do jeito que a gente come, mas comendo no sentido, assim... Enfim. Então, tem algumas piadas ali interessantes até de fato, mas, mano, é muito bizarro, cara. É todo momento coisa de duplo sentido. O nome do filme é duplo sentido, tá ligado? Mas, enfim. Eu achei esse filme muito fumado, de certa forma. Até porque, né? Pelos criadores ali, principalmente aquele maluco lá do Superbad, né? Que é um... Gordão, esqueci o nome dele agora. Vou botar aí na adição. Esse cara é muito doido, meu irmão. Os filmes que ele aparece, geralmente, é muito fumado, tá ligado? São legais e, ao mesmo tempo, fumados. E, cara, é... Sei lá, mano. Não sei o que ele quis passar com essa animação. Porque, tipo, como ele falou, tem muita coisa que remete à religião e tal. E crença. E o protagonista ali, que é a salsicha ali, no caso, né? Que é o Guilherme Briggs, que dubla meio que... Ele acaba meio que sendo um profeta ateu, por assim dizer, tá ligado? Porque, tipo, ele... Ah, eu não acredito nisso aqui, cara. Você não... Pô, todo mundo tá acreditando que é um paraíso, que não sei o que. Mas eu tô falando pra vocês que não é bem assim. Vocês vão morrer, não sei o que, tá? Eles são deuses, eles são pessoas que vão comer... E aí tinha várias alusões ali a outras coisas. Até aquele do Bigodinho também foi meio zoado, tá ligado? Então, tem muito disso nesse filme aí. Então, se não é o tipo de humor que você curte, não veja, tá ligado? Eu vi, por curiosidade, a nota que eu dou... Sei lá, meu irmão. Eu acho que eu daria até... Por tudo que eu falei, eu daria um 6, tá ligado? Por causa das bizarrice... Que eu não sei exatamente o que eu esperava, se bem que eu mais ou menos imaginava o que eu ia encontrar, né? 6 pela bizarrice, mas pela dublagem 10, tá ligado? E é isso. Pelo humor também, de certa forma. Eu acho que eu poderia dar ali uns 8 pontos, tá ligado? Pelo humor, no caso. Mas pela bizarrice, uns 6, tá ligado? Um negócio muito bizarro mesmo. Sei lá, teve uma hora que eu fiquei... Mano, what the fuck é isso que eu tô vendo aqui, cara? Bom, gente, é isso. Eu só vou deixar o link aí do Clark na descrição do vídeo. Como sempre, o cara mandou bem. Se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários pra gente poder ver juntos. Eu vou ficando por aqui. Só vou fazer mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E aí